Me perguntaram como eu consegui Não é tão fácil como parece chegar aqui Pessoas falam da gente, mentem que nem sentem Mas pra mim isso é fácil de fugir Hoje o probleminha vai ser lá na zona sul Olha pra essa bunda, coisa fora do comum Com os olhos brilhando, tipo a cor do mar azul Se junta comigo é problema E se tu junta sabe porque eu tenho esquema Hoje você vai ver como se rouba cena O que vocês esperavam numa teca Pode me chamar de chefe Eu pensei que meu bonde merece Dá uma pensa, nem te dá uma blusa ou dá que mexe Talvez assim você não me esqueça Então brilha, brilha, meu pescoço brilha É de igual água de piscina Já te falei hoje quanto você fica linda de calcinha Não precisa mais sair de cima Me perguntaram como eu consegui Não é tão fácil como parece chegar aqui Pessoas falam da gente, mentem que nem sentem Mas pra mim isso é fácil de fugir Hoje o probleminha vai ser lá na zona sul Olha pra essa bunda, coisa fora do comum Com os olhos brilhando, tipo a cor do mar azul Hoje o probleminha vai ser lá na zona sul Olha pra essa bunda, coisa fora do comum Com os olhos brilhando, tipo a cor do mar azul Hoje o probleminha é na party Tampo, mantequinho, machau Cheio de contadinho na base Nunca posso vir na Ferrari Quem falou que tava ruim pra mim A pena se enganou que eu tô longe do fim Deito na minha grana quando eu tô afim Vou mandar minha mama hoje pra Bahia Então me diz qual é o problema Ela me disse que é pra chamar uma teca Que no segundo a gente acaba com essa festa Se cara pra gente vai levar tiro na testa Eu vou nadar no mar de dinheiro no pé Eu faço esquivar Tô portando o pão quieto com geladinho Quando eu ligo eu sei que ela vem Só desce pra mim Não, 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 não Só vive o momento, o resto acontece Não, 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 não Só vive o momento, o resto acontece Não, 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 não Só vive o momento, o resto acontece